Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Cuidar da minha família e ver os irmãos felizes Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Ter minha família bem e ver os irmãos felizes Porque a noite tá agradável, o clima tá favorável Desci na garagem e peguei a BMW Hoje eu vou sair pro baile, tô fechando os camarote As bandida já tá ligada Que nós estouramos o cofre Os irmão que é lado a lado, joga pulseira pra elas Convocando as patricinhas, alequina da favela Baile lotadão, que agulho tá milhão Eu tô sem camisa fazendo chuva e chandão Então vem novinha, vem contigo os pobre louco Mas chama essa amiguinha, porque nós é o pai do todo Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Cuidar da minha família e ver os irmãos felizes Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Cuidar da minha família e ver os irmãos felizes A noite tá agradável, o clima tá favorável Desci na garagem, peguei a BMW Hoje eu vou sair pro baile, tô fechando os camarote As bandida já tá ligada Que nós estouramos o cofre Os irmão que é lado a lado, joga pulseira pra elas Convocando as patricinhas, alequina da favela Baile lotadão, que agulho tá milhão Eu tô sem camisa, fazendo chuva e chandão Então vem novinha, pergunte pros pobre louco Mas chama as amiguinha, porque nós é o pai do todo Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Cuidado da minha família e ver os irmãos felizes Noite perfeita, o clima tá bom Ela vem rebolando e eu degustando o chandão É isso que eu quero, o que eu sempre quis Cuidado da minha família e ver os irmãos felizes Já, 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 jáui Tchau 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 t